Você não disse que me feria Como a hora que eu tinha Me curado as feridas E você viu quando se foi Porque chegou sem avisar Eu queria tempo pra me preparar Com a roupa limpa, a casa em ordem E eu sou isso o falso pra enganar Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Não entendo a sua indecisão Você vem pra perguntar Se tudo que eu sentia acabou Você até parece um vício Que largar é quase impossível Existe muito sacrifício E quando eu me considerava limpo Vem você pra me oferecer mais Vem você pra me oferecer mais Mais, mais, mais Mais, mais Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Não entendo a sua indecisão Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Eu não entendo a sua volta Não entendo a sua indecisão Um dia sou seu grande amor E outro dia não Eu não entendo a sua indecisão Amém. Amém.